Rádio Web Região Oeste de Santa Maria Leandro Marques Olha só pessoal, que coisa mais linda O que é a natureza gente Estamos aqui no Cerro Paloma Aqui em Santana do Livramento Mostrando pra vocês essa beleza Que lindo gente Você que não teve oportunidade ainda de conhecer Olha só que top Que visão gente Que lugar fantástico pessoal Que lugar fantástico Muito bonito Show de bola Que lugar lindo Mostrando pra vocês aqui Olha só gente Que lugar Estamos aqui no Cerro Paloma Em Santana do Livramento Mostrando pra vocês essa beleza O que que a natureza faz né gente O que que a natureza faz Perfeito gente Perfeito 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 É enorme gente Muita gente tinha curiosidade Que vinha passando do livramento Não sabia o que 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 era aqui em cima Não sabia o que que era aqui em cima Tá aqui gente Já mostrando pra vocês Somente antenas Somente antenas Mostrando pra vocês essa beleza gente Fantástico Fantástico Gente Vou contar pra vocês a história A gente vinha a seu celebramento Seguida a gente tá aqui em seu celebramento E a gente tinha vontade de conhecer E a gente tá aqui conhecendo Pra nós Que moramos em Santa Maria Um dia histórico Dia 4 De julho De 2023 Fantástico Gente Fantástico Fantástico mesmo Surreal Essa visão que eu tô mostrando pra vocês É real gente É real Tá pessoal Então Leandro Marques Rádio Web Região Oeste Santa Maria Trazendo imagens Do Cerro Paloma